Música Em comemoração ao dia do médico, a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia preparou uma programação inclusa de missa e ação de graças, homenagens e descontraído coquetel em sua área de lazer. Confira! Música Vamos começar a cobertura com a anfitriã da noite, a doutora Wanda Terezinha Vasconcelos, presidente da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, que tradicionalmente prepara essa festa, esse encontro em comemoração ao dia do médico. Primeiramente, doutora Wanda, parabéns! Muito obrigada, boa noite a todos. Nosso agradecimento não só a vocês pelo carinho, por ter que estar conosco e principalmente a comunidade médica, vocês estão vendo que estão aí participando, né, ativamente. Nossos dois homenageados de hoje, acho que todos falaram que foram muito bem escolhidos, né, 25 anos de trabalho de doutor Macon, né, de frente ao CREMERGE, e sempre com muito desprendimento, muita isenção, muita ética, né, então a gente tinha de prestar essa homenagem, afinal de contas, boda de prata. Então a gente tinha de prestar, e é o médico escolhido pela Sociedade Medicina e Cirurgia, né, doutor Euclides Damásio, um obstetra que sempre trabalhou em prol da comunidade, sempre atendendo ao SUS com carinho imenso, independente das pessoas, da quantidade, ele nunca fez questão de quantas pessoas atendia por dia. É um fato marcante quando ele trabalhou junto comigo, né, que a quantidade de pessoas era tão grande no SUS, quando não dava para ele atender todos no mesmo dia, ele voltava outros dias que não era do seu plantão para atender as pessoas, e vários outros relatos aí de profissionais que tem acompanhado. Todos estão dizendo que a gente fez uma boa escolha, foi uma escolha nossa, né, da diretoria da Sociedade Medicina, e estou feliz de a gente estar aqui, eu digo que sou uma privilegiada de poder estar aqui na Sociedade Medicina em um momento que a gente pode prestar essa homenagem a esses dois médicos, acho que muito merecidamente. Perfeitamente. Mas cedo eu estava falando com a doutora Wanda, né, parabenizando, e uma coisa, quer dizer, eu acho que é fundamental, é o amor à profissão, né, afinal de contas o médico é a missão, né, de salvar vidas, né. Isso, eu acho que eu falo que a gente tem, não só a parte de, o médico eu acho que tem que ser um educador também, né, ele tem que, não adianta ele só passar a medicação, fazer alguma coisa, ele tem que orientar, ele tem que escutar, né, A gente fala que isso, de repente, está faltando um pouco, né, das nossas, né, dos nossos médicos, essa questão da, não só ao escutar, mas escutar também o paciente. Eu acho que isso é muito importante. E essa medicina, eu acho que é esse o caminho, né, do médico que seja humano nessa parte de conviver. Imaginar que o outro que está ali é uma pessoa que, de repente, pode ser um dia ele que está do outro lado. Então, imaginar-se no lugar do outro, né, para fazer um bom atendimento, né. Então, realmente... Então, você falou na educação, né, porque tão próximo, 15, último dia 15, né, de outubro, foi a data dedicada ao mestre, ao professor, e você tem isso, leva até hoje, né, a arte, quer dizer, o dom de ensinar e de atuar, né, e no lado da pediatria. É, eu digo que quando eu fui fazer a formação de professora, eu imaginava que eu queria mesmo, já daquela época, ser médico. Mas me formei em professora, fiz curso de filosofia, fiz pedagogia e fui trabalhar como professora. E me apaixonei. Me apaixonei e estou aí esses anos todos, né, não consegui me afastar. Todos os níveis de educação, desde o pré-escolar, segundo grau, e na faculdade de medicina, praticamente quase 40 anos. Então, jamais consegui me afastar da área educacional. Eu acho que... Eu acho que um complementa o outro. Aí, fazer a medicina, né, e fazer a área educacional, eu acho que é um complemento. É isso aí. Parabéns, parabéns, doutora Vanda, parabéns, quer dizer, a todos os médicos, e parabéns à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também, porque estão sempre junto conosco, né, nos prestigiando. A gente também fica agradecido a vocês. É isso aí. Vamos conferir mais flashes, o coquetel em homenagem ao Dia do Médico da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Eleito Médico do Ano pela Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, doutor Euclides do Rosário Damasio, médico obstetra e ginecologista. Quer dizer, é uma honra. Afinal de contas, vai completar agora no próximo, quer dizer, dia 15 de dezembro, 40 anos de profissão. A nossa sociedade consolidou uma expressão que eu tinha preocupação que fosse ser exterminada. Ela está congregando. Consequentemente, trazendo de volta a cultura da unidade, comunhão, a cultura do amor. Eu sinto feliz porque hoje a presença de todos os nossos amigos que se colocaram com apelido de convidados estão aqui confirmando o que eu estou te dizendo. nós somos unidade, nós somos uma sociedade. A medicina e cirurgia foi fundada em 1924, mas não perdeu a sua função principal, que é nos unir e nos preparar para continuar atuando, mantendo viva a sociedade, da nossa cidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Perfeito. E quer dizer, imagina, 40 anos dedicado, o amor à profissão. E hoje, quer dizer, nessa noite, será brindado, eu acho que mais justa e merecida a homenagem. A homenagem justa, ela ela entra com a certa dificuldade no coração da gente. Eu prefiro realmente manter-me dentro da dimensão da humildade. A humildade é que fez com que as pessoas conseguissem me ver sem nenhuma máscara. Não, e outra coisa, elogios que isso, até hoje, nessa trajetória de 40 anos, essa dedicação principalmente à comunidade em atender ao SUS, isso hoje é de extrema relevância. Estava conversando com um colega ali que até hoje eu vibro quando vejo que a comunidade está crescendo com o serviço, com o meu serviço. É muito bom servir. Isso aí, querido. parabéns, viu, pela data, enfim, para todos os médicos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a você que está divulgando essa cultura que vai vencer a que está querendo nos sufocar, a cultura da violência, a cultura do ódio, né, a cultura do ter. nós estamos aqui para congregar, nós estamos aqui para amar, tá? Eu digo todos os meus filhos assim, é muito bom, é muito bom eu ver que vocês já aprenderam esse verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Eu gostaria de parabenizar a doutora Wanda, nossa presidente da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, por essa brilhante festa que reúne toda a família médica de Campos. Essas reuniões são muito importantes porque o médico e os familiares não vivem só da parte científica, a parte social é muito importante. E esse congraçamento que nós temos nas datas muito importantes como hoje que é dia do médico reúne cada vez mais a nossa família. E eu quero parabenizar mais uma vez a doutora Wanda por essa belíssima festa e essas homenagens que ela está fazendo aqui. Muito obrigado. Maestro John William Vilela Viana presente, afinal de contas os médicos nessa noite de confraternização estão sendo brindados por violinos, por músicos da orquestra da vida. Não é isso, amigo? Ronaldo, muito feliz em poder homenagear os nossos médicos que cuidam do nosso corpo e a gente cuidar um pouquinho da alma deles porque a música... Perfeito, essa troca. que a música faz essa... A dança, a arte em si, humaniza. Então eu estou muito feliz de ter essa oportunidade pela doutora Wanda Terezinha aqui na Sociedade Luminense de Medicina e Cirurgia. Uma noite maravilhosa que a sociedade se reúne para homenagear nossos médicos. Falar em homenagem e parabenizar, eu quero parabenizar porque foi um sucesso total o último concerto de geração sinfônica no Trianon. É aquela festa, quando se fala de geração, é o encontro realmente dos músicos do passado com a geração presente. Então é aquela festa, aquela energia no teatro. Graças a Deus foi mais um concerto desse ano com uma agenda lotada, né, Ronaldo? Mais uma agenda. Fim de ano nem vou perguntar, a agenda novembro-dezembro que deve estar tomada. Sim, muitos concertos em nossa cidade, mas fora de campus nós temos vários concertos agendados e em dezembro fechamos nossa agenda com dois grandes concertos, um no Trianon e outro na Igreja São Francisco com um grande concerto para coral e orquestra e cantores. Perfeito, aguarde. Mas até lá o passo a passo, né, está lá, firme e forte. Queria dar um abraço mais uma vez. Parabéns. Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Doutor Macomo Salém, homenageado o programa semana passada e hoje está sendo homenageado pela Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia pelos serviços prestados. Afinal de contas, são 25 anos conselheiro do CREMERGE e também coordenador da seccional em campus. Que bacana, né, Macomo? Sem dúvida nenhuma, é uma trajetória, né? Sim. A falta de conta é a banda de prata, né? Perfeito. Aliás, eu acho que eu mereci uma aposentadoria, né? Pelo fato... Não é? É, porque... E por que não? A aposentadoria especial é 25 anos. E médico tem aposentadoria especial com 25 anos que lida com coisas insalubres. Então, faço jus. É, e acho. Concordo. Concordo com ele. Concordo. Plenamente. Mas que falar, meu amigo? Quer dizer, afinal de contas, quer dizer, 50 anos exercício na profissão, né? Amor dedicado, neurologista, neurocirurgião. Um tempo sempre dedicou lecionando na faculdade de medicina. retornou agora, não é isso? E por aí vai, né, amigo? Por aí vai. Eu acho que o senhor não estava aí quando o Jamil fez a... Estava aí? Falando, não. Já soube. E ele vai falar daqui a pouco, é. A minha filha, a Camila, e a Luana, dizem, papai, cansa só de ler. Imagine fazer. Só de ler o que você já fez e fica cansado. Imagina você fazendo. Aí eu tenho que dar uma de javã agora. só eu sei as esquinas que eu passei, né? Não é isso? Então, Ronaldo, eu acho que realmente é uma trajetória de vida. Mas quando o pessoal está pensando que eu estou aposentando, quando eu enfartei em 1990, todo mundo achou que uma coisa ia sossegar. Olha aí. Aí depois disso, o que eu fiz? Fiz a Unimed, fundei a Unimed, depois disso. Depois disso, eu fiz o Álvaro Alves, tal escola, né? Eu fui presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio, né? depois disso, depois do infarto. Olha aí. E agora, estão achando que eu aposentei, que já estão saindo três vezes? Aguarde-me, vai vir mais coisa aí. É isso aí. Esse é o uma cor, Mussalé. Querido, parabéns, viu? Parabéns pelas bodas de prata, né? E 50 anos também de profissão. Não é pra qualquer um, não, né, amigo? Não. Ainda é bem, né? E ainda inteiro. Ó, e ainda sobra tempo para atividade física. Isso é muito bom. Tem que ser. E jogar sinuca de vez em quando. E também tem agenda dele também. Ó, último feriadão, ele e Verinha curtindo o festival de blues e jazz na Serra do Caparaó. Exatamente. É lógico. E ano que vem vou voltar às minhas origens. Vou ao Líbano para curtir lá onde eu nasci de novo, de novo. Outra vez curtir o sul do Líbano, o Vale do Becá, os cedros do Líbano e a culinária libanesa que é Iba. Eu, particularmente, gosto muito. Também. Isso aí, querido. Grande abraço. Parabéns. Obrigado. Nada, que isso. Vamos conferir. mais flash. Doutor Jamil Soares, cardiologista, né, também comemorando a data, o dia do médico e também foi responsável pelas belas palavras e falar um pouco da trajetória profissional do doutor Macomo Salen. É, o doutor Macomo é um ícone realmente da medicina do nosso meio. É um indivíduo que, além de ser meu amigo, meu irmão, nós temos aí muitas lutas feitas juntos e, sem dúvida, o Macomo, ele é responsável responsável não só pelo crescimento da área de especialidade dele, a neurologia, a neurocirurgia, mas também tem um trabalho muito grande feito na comunidade médica. Ele foi o responsável pela criação de várias instituições que trabalham em prol da medicina. O Macomo, como falei, ele foi um dos mentores do pronto-socorro cardiológico da cidade de Campos, criado na época, na década de 80, quando havia realmente uma falta muito grande desse empreendimento que hoje funciona no Hospital Ferreira Machado. Além disso, o Macomo criou o Sindicato dos Médicos, o Macomo foi o indivíduo que criou a Unimed em Campos, o Macomo foi o responsável pela abertura do Hospital Oralvim com todos os setores de ponta que tem hoje e que orgulham a medicina de Campos. Então, o Macomo é um indivíduo que eu considero uma das maiores expressões da medicina de Campos. E, certamente, que o fato de ser amigo isso também ajuda muita gente a pensar dessa forma, mas a gente conhece o Macomo de uma maneira muito profunda, que é um indivíduo muito comprometido com a parte ética, com a parte de valores morais, valores éticos que realmente na sociedade atual a gente vê isso um tanto quanto desprezado. Então, realmente, é um indivíduo que a gente tem uma admiração muito grande e eu acho que a gente tem algumas instituições em Campos que a gente deve muito a ele. Temos só que bater palma para o Macomo e, sem contar, os 25 anos que ele comemora de participação do Conselho Regional e do Conselho Federal de Medicina que são apenas dois representantes por Estado e ele é nosso representante por 25 anos procurando sempre conciliar a coisa da melhor maneira possível olhando tanto o lado do profissional quanto o lado da comunidade também. Então, o Macomo só merece nossas palmas, nossos elogios e nosso reconhecimento nessa data. Isso aí. Quer dizer, não só aplausos para o Dr. Macomo mas para todos os médicos pela data e a Sociedade Fluminense de Medicina por proporcionar essa noite de confraternização. Muito importante. É muito importante que haja essa confraternização porque, por incrível que pareça, quer dizer, cada um no seu dia a dia trabalhando na sua área às vezes não há muita facilidade de contato e reuniões desse tipo são importantes e uma forma de estreitar amizades e melhorar relacionamentos. É realmente muito bom e temos aí que elogiar a Dra. Wanda também por essas iniciativas. Isso aí. Prazer, parabéns e eu vou ficando por aqui. Parabéns a todos os médicos e a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Vamos em breve intervalo e voltamos já. Não, saia daí. Ok.